Olá fera, nessa questão nós temos aí uma corrente elétrica de intensidade 11,2 microampé, micro é 10 a menos 6, ok? Ele quer saber o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam a seção transversal desse condutor por segundo, ou seja, ele quer aí restringir o tempo em um segundo, por segundo, ele quer saber o número n desses portadores de carga e de que tipo eles são. Ora, como o material é um metal, a gente sabe que nos metais, o metal, os metais, os portadores de carga são elétrons livres, elétrons livres, ok? Elétrons livres. Por exemplo, se a gente tivesse uma solução iônica, seriam os íons, os cátions e os ânions que transportariam a carga, mas no metal são sempre os elétrons livres. Então a gente já pode procurar aí que a resposta vai ficar entre a letra D e a letra E por conta disso. E agora a gente vai para a definição de corrente elétrica. Corrente elétrica é o módulo da carga que atravessa o condutor sobre o tempo. O tempo nós já temos e a corrente também. Podemos calcular essa nossa carga elétrica. Vamos fazer isso. 11,2 micro, que é 10 a menos 6 ampere, é o módulo da carga sobre o tempo, que é em um segundo. Então nós já temos que o módulo da carga vai dar 11,2 10 a menos 6 coulomb. Mas ele quer a quantidade desses elétrons livres. Então a gente precisa lembrar que a carga elétrica elétrica é mais ou menos o número de elétrons vezes a carga elementar E. Como está em módulo aqui, esse sinal vai sumir. Vai ficar n vezes E, que é 1,6 10 a menos 19, é igual a 11,2 10 a menos 6. Se a gente dividir aqui 11,2 por 1,6 vai dar 7. Esse número de elétrons vai ficar 7. 10 a menos 6 aqui, 10 a menos 19 quando subir fica mais 19. E aqui vai acabar dando 10 a 13 elétrons livres, ó. Elétrons livres que atravessa em um segundo. Então nós vamos procurar aqui, ó. Como não tem elétrons livres aí na resposta, a gente marca apenas elétrons. E o número vai ser 7, 10 a 13 elétrons, partículas dessas, por segundo, que está aí na nossa letra E. Um forte abraço e até a próxima. E aí